Olá Terracios Alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu vou trazer para vocês um Dicas Netflix e nesse programa eu vou indicar para vocês a segunda temporada da série Any If Any. Agora com 10 episódios, a segunda temporada continua trazendo a ótima atuação da atriz Mbeth McNewry e com isso também acaba expandindo o universo da cidade de Evan Lee nessa segunda temporada que acaba sendo dividida em 3 atos. A série conta a história de Anne Shirley, adotada por engano por um casal de irmãos que na verdade queriam um garoto para ajudar nas atividades da fazenda. Sem coragem de desfazer a troca, os dois acabam recebendo uma garota cheia de imaginação e completamente desajustada para a sociedade do final do século XIX. Para não dar spoilers eu vou falar bem por cima da série e também de alguns personagens que me chamaram muita atenção nessa segunda temporada. E é justamente a personagem Marilla interpretada pela atriz Geraldine James que me chamou muita atenção nessa temporada. Agora eu percebi que ela conseguiu crescer muito, demonstrando até o amadurecimento e o crescimento do seu personagem. A atriz dá um show de interpretação nessa temporada mostrando que sua personagem tem sim sentimentos e chega até a arrancar algumas risadinhas de nós telespectadores. O ator R. H. Thomas, o intérprete de Matthew, também continua ótimo, embora ele tenha muitas poucas falas nessa nova temporada. Em compensação ele continua a expressar com seus olhares toda a confusão e constrangimento com os acontecimentos protagonizados pela Anne. E é no segundo ato da série que nós conhecemos muito mais personagens, esses que irão fazer parte de Avon Lee chegando à cidade e até mesmo expandindo o universo da sala de aula da escola. Essa temporada foi a oportunidade de expandir esse universo com mais personagens e situações que vão envolver diferentes formas de preconceito e bullying. Mas eu quero destacar para vocês os meus personagens preferidos nessa temporada. Um é a Marilla Kutbert que mostrou toda a evolução de seu personagem, mostrando todo o amor de mãe que estava presente dentro dela a todo instante, até mesmo antes dela conhecer a Anne. E um personagem que chegou na série logo no início, mas ele vai crescendo com o decorrer da temporada, é o personagem de Sebastian Ubersh. O personagem de Sebastian é interpretado pelo ator canadense Dalmar Abu Zayt e sente todo o preconceito de ser negro, é uma sociedade conservadora. Graças a pessoas como Gilbert Blight e o Scudbert, o Best descobre que nem todo mundo pensa da mesma maneira e o mundo não soa uníssono. Mesmo quando tudo indica que sim. Concluindo, Anne e Fanny continuam despertando nos telespectadores as mais diversas emoções. Porém a segunda temporada deixou para trás o sofrimento de uma menina órfã que sonhava em ser adotada e seguiu mostrando a Anne as grandezas e adversidades que estão presentes em sua vida. Seja como filha, amiga ou aluna que está há séculos à frente de seu templo na pequena cidade de Avonlea. Então, Terracios e Alienígenas, essa é a minha dica para vocês de série para que vocês possam acompanhar agora. Se vocês não viram ainda a primeira temporada, então corram porque vale muito a pena. A primeira temporada tem somente 7 episódios e a segunda 10 episódios, então corram, vocês vão gostar muito. Não se assustem, a primeira temporada é extremamente emotiva. A segunda é bem mais alegre e mostra uma esperança lá no fim do túnel. Então, Terracios e Alienígenas, eu fico aqui contando agora com seus comentários para verificar quais outras dicas eu posso dar para vocês. Tanto de filmes, documentados e séries também. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações.